Música Polícia Rodoviária Federal faz a apreensão de cocaína na BR-317. Uma mulher foi presa. Jarlene Alves Pereira, 21 anos, foi presa com mais de meio quilo de cocaína escondida na bolsa. A droga foi comprada em Cobirra, na Bolívia, e seria levada a Chapuri, interior do estado. A apreensão aconteceu na BR-317, no trevo de acesso a Chapuri. A acusada foi levada para a Delegacia da Polícia Federal, em Itaciolândia. Após prestar depoimento, foi transferida para o presídio da capital, onde vai aguardar o julgamento por tráfico internacional de entorpecentes. Essa foi a primeira apreensão de droga feita pela PRF em 2014, no Acre. Música